Parte 3, vamo lá! Nada aqui atrás Cenário mais ou menos, mas tá bom pro cenário de 2010 Ponto de checagem é um calçado Você saberia isso Eu tive que continuar movendo, eles estão fechando suas posições Pegue o fogo! Fogo de volta! Eu sou! Fogo de volta! Ouviu! Fogo de volta! Fala! Vámonos! Como é que recarrega? Vai! Cadê? Aparece! Munição! Munição! Caraca! Vamos ver! 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 Vamos lá! Vamos lá! Mata todo mundo! Acabou? Como é que eu pego aquele negócio? Acho que se der para pegar, né? Opa! Acho que dá! Não! Oh! Caramba! Deixa eu ver se dá para pegar... O que que eu fiz? Eu vim para cá... Andei um pouco... Foi! Depois vai dar para fazer um upgrade legal mesmo! Some tudo! Some as armas... Que estranho! Os corpos, ou peças, ou sucatas do robô... Seja como eu posso chamar aquilo... Bem... Acho que eu vou fazer uma... Quarta parte! O jogo está maneiro! É! Eu vou fazer uma quarta parte! Começando daqui!